E agora o Brasil, no momento que as cubanas estão saindo, preparação das brasileiras. Atuais medalhistas de ouro do PAN, nesta prova, tiveram a melhor nota, 16 e 800. Brasil indo com a Daiane Amaral, a Morgana Imache, Emanuele Lima, Jéssica Maier, Ana Paula Ribeiro. É o Brasil tentando ouro em Toronto. Brasil indo com a Daiane Amaral. 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 Foram com o Tico Tico no Fubá. do Zequinha de Abrão, música imortalizada do Zequinha de Abrão, música imortalizada do Carme Miranda. E o ritmo incrível das meninas do Brasil. Brasil, muito bem dirigidas aí pela Camila Ferezinha. está aí a Camila, que também como atleta conquistou medalha de ouro no PAN. A primeira fez parte do time de Winnipeg 99. Alegria das Brasileiras, 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 Alegria das Brasileiras do Coliseu de Toronto. Que emoção, que empolgação da técnica Camila Ferezinha, ex-atleta. E conduziu essa equipe aí ao título dos Jogos Pan-americanos. Elas dominam o conjunto nas Américas. Daiane Amaral, Morgana Guimache, Emanuele Lima, Jéssica Maier, Ana Paula Ribeiro e a Beatriz Flumine. Contempladas aí com o ouro do PAN. E com um arranjo muito brasileiro, né? Foi muito bacana a apresentação dessas meninas que estarão em ação nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Que empolgação. Será que dá para ver? linda manifestação das meninas aí da ginástica rítmica da GR. Primeiro pódio da GR aqui em Toronto. E logo de ouro! No momento que a nota foi anunciada, a vibração de todas. Emocionante. Ouro para o Brasil, prata para os Estados Unidos, bronze para Cuba. Parabéns às meninas do Brasil. O PAN não para aqui na Record. Daqui a pouco tem mais Brasil. Tem vôlei! TORON! TORON!